Música Estamos na estação Deixamos o carro ali no estacionamento O restaurante é naquele prédio Olha, olha pra gente Olha Ai que horror Que louco Ele não olha pra mim Ai Oi, oi É a menina do exorcista Eu to aqui Ai me olhou Oi Música Salve galera Ligada no Chagas Channel Estamos na hora pra mais um vídeo pra vocês E então Lilian Fala pra galera onde a gente tá hoje O que a gente veio fazer aqui Eu to com frio Então gente, hoje no dia 10 de março Estamos comemorando 10 anos que a gente tá junto Meu Deus, faz 10 anos que a gente se conheceu 10 anos que a gente tá junto Nessa empreitada da vida Apesar da gente já ter casado todo um tempo A gente ainda comemora o aniversário de namoro E ai a gente veio aqui nesse restaurante italiano E o restaurante fica perto da estação Na verdade do lado Só que dentro de um prédio aqui É um prédio Então vamos lá no restaurante Bora Partiu Ali fica o restaurante E olha onde estamos Ali é a estação Música Olha gente, tem até um cabideiro pra deixar a roupa Casaco né Bota casaco, tira casaco Só não bota casaco no chão né É Tira casaco Agora pendura Cheio de frescura mulher Pronto? Só queria guardar a minha blusa ali no cabelo Eu sei que você tá de puleiragem Esse bolinho é maravilhoso É um croquete de arroz A molho bolognese Queijo dentro É, tem queijo dentro Esse aqui é o que? É, é Lula É, é Lula Salada de Lula Tem umas macarronadas aqui gente Macarronada Tem esse aqui ó Carubonara Mostra esse aqui pra galera Esse aqui é de tinta de Lula Que louco véi Croquete é 1 Carubonara é 2 Pede um vinho Gras é 2 Um só Um pra nós dois Doce Doce Você quer saber? Amakuchi 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 Eu acho que até Pra não passar fome Tá difícil Ela mandou um suíto aqui galera Que a mulher ficou Mas já veio aqui Ela entendeu O bom que ela entendeu né Ela fez que ela não entendeu Ela só fingiu Só pra você passar um microzinho de leve Ela viu que tava filmando Falou assim Vou pegar essa menina aí A gente fez o pedido Estamos esperando chegar O vinho já chegou Como vocês podem ver Então a gente pediu Aquele bolinho né Geralmente a gente pede um pra cada Só que é muito grande assim Aí a gente come só aquilo Já tá cheio né Então a gente pediu um prato né Uma carbonara E um bolinho pra gente dividir E um vinhozinho também pra gente dividir E a galera que tá em zoom aí A gente recomenda esse lugar aqui E impõe no seu Google Maps aí Chama caprichosa Que aqui é show Realmente é show Aí tem aqui ó O guardanapinho molhado Pra limpar a mão Bom dia bom que a maioria dos restaurantes Que você vai tem esse guardanapinho Experimenta aí pra ver se é bom Eu nem sei pegar em taça É assim? Ou é assim né É assim? É, não é doce Não é suíta Ele é meio seco né Ai quem vê cheira Ah ok Aí você não entende alguma coisa Ele é nem gosto de vinho Falar da verdade Vou esperar chegar os pratos E aí você coloca O que que você tá indignado aí? Indignado o que? É ó galera É assim ó Vendo que a gente vai no restaurante Eu sempre quero pegar o maior de tudo O grande e tudo mais Só que é sempre assim Você olha na foto Parece ser o grandão Hummm Aí a Lilian pede aqui Parece ser pequenininho Mas sempre ao contrário Ela pega o que vem mais coisa E o que vem menos Tá e agora o nosso prato é igual E aí? Olha pro seu prato e olha pro meu Olha quanto bacon tem no seu Olha quanto bacon tem no seu Olha quanto bacon tem no meu Meu o Rodrigo é muito invejoso cara Meu o Rodrigo é muito invejoso Não é que ele tá me inveja? Olha o meu prato E olha o seu quanto bacon tem aí véi Nunca nem vi Olha gente que delícia Olha esse molho Eu vou abrir esse aqui Ai meu Deus Olha saiu o queijo ali já Uou Meu Deus Que da hora né É muito bom Muito bom Vamos mandar ver E aí mano comeu bem? Tá tirando batom? Depois que come Tá passando mal? Comeu muito bem? Tá satisfeita? Tá louco não Pobre quer ser chique mas não dá não né? Não dá Pobre é pobre Vai morrer pobre desgraça Meu Deus do céu que dança é essa? O povo tá tudo olhando lá É Põe aí o que a gente vai com? Pra esperar o elevador decidir onde a gente vai? Onde a gente vai? Isso Bora Então é isso galera Estamos em casa já É engraçado a gente falar isso hoje né? Porque Pô já se passaram 10 anos Uma década Então quando a gente começou Eram uns duas crianças né? 14 aninhos Aquele Aquela paixonite de criança De adolescente Se transformou num amor puro e verdadeiro Tá se mostrando ser duradouro né? Não era só coisa de criança fogo no rabo Como todo mundo pensava né? Calou a boca de muita gente E agora a gente tá aqui junto buscando nossos sonhos Realizar todos nossos objetivos E é isso galera A mensagem que a gente deixa pra vocês É aproveitar cada segundo Cada momento Ao lado do seu parceiro Da sua parceira E cadê o frutinho do nosso amor? Tá lá comendo Tá comendo Pra variar Quem que é o frutinho do amor da mãe e do pai? Quem que é? Quem que é o frutinho do amor da mãe e do pai? Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se você gostou Like maroto Não deixa de se inscrever no canal Para não perder nenhum vídeo Ative as notificações E siga-nos nas nossas redes sociais Até o próximo vídeo Valeu Valeu É nóis Tchau 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 Tchau